O músico e compositor Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, morreu nesta madrugada aos 86 anos. Ele estava internado há 10 dias, se recuperando de um infarto. O maestro era conhecido pelas participações no Domingão do Faustão. O velório vai ser realizado nesta manhã em Pinheiros, na zona norte de São Paulo.